Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga e hoje vou levar você para conhecer comigo o estúdio da Rádio Expressão FM. Venha comigo, tenho certeza que você vai amar. Pois bem, aqui é a entrada do estúdio da Rádio Expressão FM. Já está precisando de uma pintura, já tem 10 anos essa pintura, então a gente vai pintar ela. Aqui está uma porta bem reforçada de aço, também precisamos de dar uma pintura. Ali está o vidro do estúdio, do outro lado lá é o estúdio, aqui está uma mesa. Aqui é o computador que a gente faz as gravações. Ali é o armário que a gente guarda os documentos. Está vendo? Mas a gente quase não faz a gravação aqui mais, que eu estou fazendo em casa mesmo. Ali está o filtro, aqui é a porta de entrada para o estúdio. Então aqui, a filmagem está aqui para lá. É um buraco de ventilação. E aqui é o estúdio. E aqui, gente, é o estúdio. Tem a espuma acústica. Aqui de lado, ela é amarela. De frente, ela é amarela. Aqui, ela é cinza. E aqui é a porta do estúdio. Ali tem o ar-condicionado. Aqui tem dois computadores, duas telas. Aqui a gente usa para as redes sociais. E aqui a gente usa para tocar as músicas. Aqui é a nossa mesa de som. É M12FX. Ali as músicas. Ali nossos aparelhos de... O gerador de estéreo. E em cima o compressor. Aqui é o nosso rádio. Vou ligar o nosso rádio. E aqui eu vou mostrar para vocês... Vou mostrar para vocês o programa que grava a programação da rádio. O Censura Logger. Faz parte do banco de dados do playlist. Aqui mostra o gráfico. Está vendo o volume da gravação. Está ficando a gravação. E aqui é o ícone dele. Esses dois aqui é o ícone que mostra que está gravando. Chama Censura Logger. Lindo. Faz parte do playlist. Aqui está o símbolo do playlist. Está passando a programação de comercial. Horário comercial. E aqui as músicas. As músicas aí. Carnaval, dance, clássico. Católicas, comerciais, evangélicas. Ativos para presentes, materiais escolar. Você clica aqui. E aqui está as músicas. Olha o tanto de música. Tem só evangélica. Tem uns 30 gigas de música. Então é isso aí. Esse é o nosso. Ali tem um rádio relógio. Então é esse aí. Mostrando aqui para vocês. Aqui tem um altinho aqui. Está vendo? Que a gente ainda não terminou. Ainda vai colocar esse material aqui. Ali a gente tem que pôr aqui outro porta-teclado. Vindo igual a esse aqui. Falta pouco aqui ainda. E revestir essas paredes aqui com esse material aqui também. Mas o nosso marceneiro enrolou a gente. Muito enrolado. Tratou de vir cá terminar e nunca mais voltou. Recebeu a parte que já tinha feito e não voltou mais. Não sei por que. Também quebrou. Mudou de profissão também. Então é isso aí. Então aqui está o porta-teclado. Ali está a nossa webcam de fazer a transmissão ao vivo. Logitech. Melhor webcam para fazer transmissão ao vivo. Daí está o nosso retorno. Nosso retorno reserva. E aqui embaixo está a parafernália. A cabaiada fica por baixo aqui. Está isso aí. Esse é o estúdio da Rádio Expressão FM. 98,7. Em sintonia com você. Se ligue 98,7. Rádio Expressão FM. Canal Marcelo Braga Oficial. Se inscreva. E aí é o que eu vou fazer?